A gente pode observar aqui que a progressão é relativamente fácil nesse terreno, mas nós estamos nesse combate noturno e com os riscos de nos depararmos inclusive com animais selvagens que estejam fugindo do incêndio nesse momento. Esse outro bombeiro militar ali na frente está com um equipamento que a gente chama de soprovarredor. Ele potencializa uma ação que a gente efeplava antes com um abafador. Vocês podem ver, isso aqui é um cupim e quando as chamas passam por ele, mantém ele aquecido numa cima lenta. Isso pode reignir. E qual é a ação que vocês executam aqui, Nantes, para evitar essa reignição? Esse aqui o ideal é a gente pegar, derrubar ele, tentar derrubar ele e apagar ele para poder não voltar a reignir a vegetação em volta dele. Pode tentar derrubar ele para poder. Pode tirar, soltar a sua lanterna? Olha, que nem vocês estão vendo, cortando ele pela parte de dentro, ele ainda está pegando fogo. Se a gente sai daqui, não vem, não faz o rescaldo ideal, não faz a coisa correta, ele pode voltar e pegar fogo na vegetação. Essa é uma das características do combate ao incêndio aqui no Pantanal e Mato Grosso do Sul. E aí Obrigado.